O que é um cartão de memória? Para que ele serve? Um cartão de memória serve para você aumentar o armazenamento do celular. Então, quando a gente compra um celular, ele vem com um armazenamento. Um tamanho, um espaço de armazenamento pré-definido. Bruno, o que ocupa esse armazenamento? Foto, vídeo, se você tem muito aplicativo instalado, também ocupa espaço. Ah, eu tenho muitos... Enfim, eu baixo muitos arquivos da internet, eu baixo apostilas de cursos para fazer no celular, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo isso vai ocupando o armazenamento do celular. Aí você pode me perguntar, mas Bruno, celular é celular. O armazenamento não é o mesmo de todos os celulares? E na verdade, não. Os celulares mais antigos têm um armazenamento mais reduzido. E quando a gente fala de armazenamento, a gente está falando especialmente de volume. A partir de hoje, quando alguém falar para você assim, ó... Armazenamento, quando ele usar essa palavra, você vai fechar o olho, você vai parar e vai imaginar um galpão. Imagina um galpão. O galpão, ele é usado para quê? Para armazenar coisas. Então, o que você pode fazer nesse galpão? Você pode colocar poucas coisas, muito grandes e volumosas, que ocupam quase o espaço inteiro. Ou você pode colocar muitas coisas pequenininhas dentro desse galpão. Então, o que muda de um celular para outro? O que muda é o tamanho do galpão. Então, os celulares mais antigos vão ter um galpão menorzinho. Se você tirar a mesma foto, o mesmo vídeo e instalar o mesmo aplicativo, vai ocupar o mesmo espaço independente do galpão. Porém, porém, alguns celulares têm um galpão muito maior. O meu celular, por exemplo, ele tem 128 gigas. 128 gigas é o tamanho do galpão de armazenamento do meu celular, que é muita coisa. Que é muita coisa, tá? Agora, tem celulares mais antigos? O primeiro celular que eu tive Android foi o Moto G, da primeira geração. Ele tinha 8 gigas. Então, essa é a grande diferença. Alguns celulares, ele tem um armazenamento muito menor. Então, o tamanho do galpão do armazenamento do Moto G1, né? Hoje, os Moto Gs, eu acho que já está na geração 7 ou 8, não sei. É lógico que já é bem diferente. Ele já tem um armazenamento bem maior. Mas, quando eu comprei, eu acho que foi lá em 2014, 2013, uma coisa assim, eu comprei o Moto G1. Aí, ele veio com 8 gigas. Somente 8 gigas. Então, olha a diferença entre um e outro. Olha a diferença. E isso influencia diretamente no celular. Então, a comparação que a gente faz é o seguinte. Quanto mais antigo o celular, menos armazenamento ele tem e mais ele vai precisar de algo que aumente o armazenamento. Então, aí você vai para a solução, para o cartão de memória. Esse cartão de memória, aqui dentro, desse negocinho aqui pequenininho aqui dentro, aqui dentro, onde está meu dedo aqui, aqui dentro tem 3 vezes o tamanho do armazenamento do meu Moto G1. Olha só que doideira. Então, eu colocando esse cartão de memória nesse Moto G, que é mais antigo, ele vai acontecer o que? Ele vai ficar com 3 vezes mais armazenamento. Na verdade, é, mais 3 vezes o armazenamento que ele já tinha. E aí, você pode salvar aqui dentro o que? Pode salvar foto, pode salvar vídeo, pode salvar o que você quiser. Tá? Você estendendo o armazenamento, aí você vai ter o armazenamento ali no celular. E aí, você vai ter o armazenamento ali no celular.